Salve galera do YouTube! Beleza? Como estamos? Como vamos ir pra onde vamos? Geek da Super Geek Play Games trazendo mais um vídeo aqui no canal pra vocês E hoje eu vou trazer um guia pra vocês que tem interesse em comprar um Nintendo Switch E gostaria de saber quais são as coisas boas e ruins que existem nesse videogame E tudo que você precisa saber antes de comprar pra não ser pego de surpresa Bom, o que você precisa saber e ter em conta é que existem 3 modelos de Nintendo Switch hoje no mercado O V2 que é o comum, que é o que eu possuo atualmente Temos o Switch OLED que seria uma atualização de tela para o Nintendo Switch V2 Entre outras coisas também há uma atualizaçãozinha outra ou ali Porém não há nenhuma melhoria de hardware E o Switch Lite no qual é um Switch portátil Ou seja, só é possível utilizá-lo no modo portátil Não tem como jogá-lo utilizando a TV Então o que é interessante você saber Se você tem na sua mente a ideia de comprar um videogame pra que ele seja 100% portátil De repente compensa você comprar um Switch Lite Pois a proposta dele é essa e a construção dele é um pouco mais firme Dessa forma é um pouco mais, podemos dizer que resistente Em relação a transporte e em relação a manuseio Ou seja, se você vai dar pro seu filho, uma criança ou até mesmo você Ele é um pouco mais firme Agora, o Switch V2 Que é o mais comum de ser encontrado hoje no mercado Ele tem sim uma construção muito delicada Ele tem ali na sua parte traseira um stand De um suporte pra ele ficar de pé numa mesa E é muito fininho, muito simples Ele parece muito frágil De forma que pode quebrar a qualquer momento Sem falar que quando você vai jogar com os Joy-Cons conectados nele Ou seja, no modo portátil Você percebe que a construção dele é um pouco mais frágil do que o normal Percebe um pouquinho de jogo Então ele não parece ser tão confiável em relação à resistência É claro que eu não vou deixar o meu cair no chão pra saber Mas ele parece ser muito delicado Já o Switch OLED Ele tem aí uma barra de stand muito mais firme E também escuto muitos relatos de reviews que assisto Pois eu não tenho o OLED ainda De que ele é mais firme na hora de pegar ali na parte dos Joy-Cons Isso é uma coisa bastante importante Que deve ser levada em consideração aí na hora da compra Outra coisa importante Falar sobre os preços dos jogos Galera, o Switch tem jogos extremamente caros Todos os jogos de boa fama Podemos dizer assim Todos os jogos famosos no Nintendo Switch São jogos que ultrapassam 200, 300 reais Mesmo que o jogo seja antigo Então é uma coisa que você precisa levar em consideração Os jogos funcionam nos três, ok? Então se você comprar um jogo físico Ou digital que seja E você tiver um Switch OLED, Lite, V2 ou o V1 Que foi construído lá no lançamento Funciona normalmente nos três ou quatro consoles Funciona normalmente Você não vai ter problema algum Todos eles funcionam Todos os jogos iguais para o Switch Isso você não precisa se preocupar Porém, vale comentar dos preços dos jogos São preços elevados Outra coisa que precisa levar em consideração É que você precisa pagar uma assinatura para Nintendo Para jogar online Então é importante você ver Que você vai ter que ter esse custo aí Isso se você quiser jogar online No caso do Switch V2 e no OLED Acompanha sim um controle Mas o controle é nada mais que os Joy-Cons Desencaixados da base do videogame E encaixados no suporte Que já inclui na caixa quando você compra Então ele vem sim com um controle Já o Switch Lite, como já disse Como não há opção de ligá-lo na TV Não vem nenhum controle a mais Importante que não há possibilidade De ligar o Switch Lite na TV Se você comprou o Switch Lite Ele não tem como ligar na TV Não é possível também sincronizar outros controles Logo de cara quando você compra o Switch Isso falando do V2 e do OLED Não tem Ah, tem um controle do Playstation 4 Ou do Playstation 5 Ou do Xbox Posso sincronizar via Bluetooth? Não, não funciona Você precisa de um acessório para poder fazer isso A bateria geralmente dura muito bem Pelo menos comigo Já durou no mínimo 4 ou 5 horas Eu já joguei e foi tranquilo Mas isso também depende Aí de cada modelo E também de que tipo de jogo Quanto que está requerendo do hardware ali Para você jogar Então até que é uma bateria ok Dá para jogar bastante Outra coisa que também é de que A proposta do Nintendo Switch é diversão Ou seja, é algo para ser divertido Não pense que você vai comprar o Nintendo Switch Porque ele vai ter um hardware muito forte Porque ele não tem Ele te proporciona diversão Uma coisa que eu esqueci de comentar E é importante comentar É que no Switch OLED No V2 Ou até mesmo no V1 Estou falando do V2 Porque é ele que você encontra hoje no mercado V1 é difícil você encontrar Você não encontra mais novo para vender Os dois Joy-Cons Que você desconecta Para criar um controle E conectá-lo na base que vem Para que ele forme um controle Você pode usar separados E isso permite ser dois controles Mas claro Isso para mãos pequenas Se você for um adulto Uma mão maior Fica meio que desconfortável jogar por longos períodos Porém quebra um bom galho para você jogar E por último vou falar para vocês sobre o desbloqueio Cabe a cada um Querer ou não fazer o desbloqueio O desbloqueio custa na faixa aí Entre R$ 1.200 e R$ 1.500 O qual é um pouco salgado Mas se você for ver aí Em relação aos preços dos jogos que você tem E as possibilidades de coisas que você consegue Habilitar com o desbloqueio De repente vale a pena isso Baseado aí no que você procura Porque o Nintendo Switch Alguns jogos não tem tradução em português A Nintendo não está nem aí para o público brasileiro Não tem tradução em português E com o desbloqueio você também libera a opção De utilizar controles Como já disse Que original não funciona Controle de Playstation 4 ou Playstation 5 Se o seu está desbloqueado Funciona normalmente Tem diversas outras vantagens Que compensam No meu ponto de vista O desbloqueio Mas eu fiz um vídeo falando especificamente disso Você pode clicar nos cards aqui em cima Bom galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se curtiu esse tipo de conteúdo Deixa aquele like maroto esperto Não deixe de se inscrever no canal Se você gostou Muito obrigado Valeu Fui Tchau 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 Tchau